Não, 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 não. Senhor Presidente João Lourenço, o explicador da República vem lhe aconselhar o seguinte. Se realmente o que nós estamos a ouvir nas redes sociais é verdade que o senhor quer apostar no jovem Adão da Almeida para candidato para 2027, eu, como cidadão angolano, eu venho dizer que não é a pessoa certa. Primeiro, porque eu até agora não vejo nada aos meus olhos que me disse que este jovem, nos lugares onde ele já liderou, deixou marcas que até os funcionários daqueles organismos conseguem dizer assim, uau, este é o cara, é a pessoa certa para este cargo. Para nós, os angolanos, que não somos militantes do MPLA, avaliar este candidato, pelo menos nada nos chega assim palpável sobre as suas qualidades. Agora, se me falarem do falsido Luther Raskova, aí sim, eu como cidadão, eu tenho qualidades para descrever daquela grande figura. Porque, para além de ser um camarada com carisma, um camarada com dignidade, um camarada com sabedoria, era uma pessoa que hoje está a fazer falta. Como ele morreu, não quero saber, os camaradas talvez podem saber o porquê que o jovem Raskova partiu tão cedo, mas era a pessoa, ou é, era a única pessoa séria que a esta hora serviria de bombeiro para apagar o fogo que está em chama dentro do MPLA. Porque o MPLA do presidente João Lourenço está muito descredibilizado. Está muito descredibilizado. O presidente recebeu um MPLA, se calhar, com 60% a 70% de popularidade, mas o senhor presidente se deu o trabalho de baixar essa popularidade a uns 10%, 15%. Hoje o MPLA está descredibilizado até nos nossos bebês, nossos filhos. Então, eu acho que se a estratégia do presidente é ser presidente do partido e Adão de Almeida presidente da república, eu acho isso errado. Por quê? Porque os gurus do MPLA não vão permitir que o presidente seja presidente do MPLA. Se José Eduardo dos Santos, que enriqueceu esta elite toda, que deu oportunidade a muitos dirigentes do partido, foi humilhado e desprezado, desculpem, desculpem. Eu não sei o que aguarda o presidente João Lourenço podem estar lhe tramar após deixar a presidência da república. Então, o melhor que eu aconselho ao presidente da república é realizar as autarquias e, a partir das autarquias, aí vão aparecer militantes que têm algum carisma e, se calhar, eles podem cair na graça do povo. Porque o MPLA, como partido, tem boas pessoas, mas essas, se calhar, não têm a oportunidade de chegar onde muitos lá estão e que não lá deviam estar. Só lá estão porque têm um bom português de camões e é o suficiente como currículo para chegar aos cargos que estão. Agora, se o presidente conseguir concretizar com que as autarquias sejam uma realidade, depois o segundo passo é democratizar o partido MPLA, no Congresso haja múltiplas candidaturas e os militantes vão votar a pessoa ideal, com o perfil ideal para o partido. Será um outro legado. Por quê? Porque ali esse presidente terá mais respeito porque ele concorreu com os outros, mas de que os concorrentes não têm, não sejam corruptos como os muitos que querem se candidatar, têm mão grande e o povo os conhece muito bem, mas que sejam novos militantes conforme a Frelimo surpreendeu a todos, colocando aí uma figura pouco conhecida, mas com uma capacidade se calhar ou de um perfil que se adequa aos militantes daquele partido, o que o presidente Jornalense deve imitar o que aconteceu com a Frelimo e tentar puxar para o MPLA. ali o presidente deve também descartar essa essa dica de que o presidente vai ser presidente do partido e do e do e do e para a concorrência em 2027 é outro, não. O presidente vai ter que deixar porque os militantes não te vão dar essa oportunidade, não te vão dar essa oportunidade do senhor ainda ficar como presidente do MPLA, pelo que o senhor produziu e eu acho que o senhor é o testemunho de tudo que produziu e se algumas coisas passaram assim na mente do presidente, o presidente pode pode se socorrer aos conselheiros para poder lhes perguntar aonde que errou e onde que acertou porque o presidente João Lourenço nesta altura perdeu credibilidade não só nos militantes de base como nos militantes do topo do partido como também perdeu credibilidade no povo angolano até nas aldeias o presidente é famoso como um péssimo presidente que está a governar Angola então eu acho que o presidente o que deve fazer é deixar um legado que nós te vamos recordar já que o presidente não quer nos deixar uma boa autostrada daqui até ao Cunene daqui até ao Catuito mas pelo menos essas duas coisas que eu frisei aqui neste vídeo o presidente pode nos deixar como legado porque três anos que se avizinham passam de uma noite para o dia 2025 está aí as portas então o presidente tem pouco tempo para corrigir o que está mal e melhorar o que está bem e também a questão econômica não lhe está a facilitar não lhe está a dar portas abertas então eu não vejo um presidente João Lourenço como presidente do partido MPLA porque José Eduardo trabalhou muito muito para o partido construiu infraestruturas fez muitas coisas enriqueceu uma elite e sofreu o que sofreu então eu não vejo o presidente João Lourenço que empobreceu os camaradas ter um grande espaço dentro do partido MPLA espero que este vídeo chegue até o presidente da república e o presidente guarde porque eu sei que o presidente se vai lembrar deste vídeo e um conselho do explicador da república tchau 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 tchau